Olá, vernáticos! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os botox que eu estou trabalhando aqui no salão que eu recomendo e que realmente faz toda a diferença, tá? Estou de passadeira porque quem assistiu o último vídeo, o último vlog, sabe que eu tentei acertar a minha franja e eu acabei fazendo cagada nela, né? Então, por isso que eu estou de passadeira, porque está muito esquisito. Gravei um vídeo com ela agora aí, mas o calor aqui está tanto que eu não consigo ficar com a franja, tá? Desculpa aí no funga-funga, rinite, não estou fazendo nada, tá? Mas vamos lá. Os botox que eu estou trabalhando aqui no salão e que eu também estou usando e estou gostando muito, tá? Mas antes disso, deixa eu responder uma pergunta aqui. E teve algumas meninas que chegaram nos vídeos de progressiva que eu fiz falando que não gostam da progressiva ácida porque não alisa. Gente, alisamento vai muito da técnica que a pessoa está fazendo. Sempre é bom uma outra pessoa pranchar o seu cabelo porque ela vai ter a noção mais ainda, tá? A prancha tem que ser de qualidade e assim, cabelos resistente, cabelos crespo, realmente a progressiva não alisa 100%. Eu consigo um alisamento de um cabelo crespo por volta assim de 80%, 90%, tá? Por quê? Porque o cabelo crespo, amor, com qualquer química é mais difícil de alisar. Geralmente, quando eu tenho um cabelo crespo e eu preciso, ela precisa, ela quer aquele alisamento 100%, eu faço uma definitiva, que é, eu pego uma química que ela já está acostumada a usar, um tiglicolato ou uma guarnidina e faço a definitiva. Passo primeiro a química, deixo o tempo de pausa, enxago, hidrato e em seguida a gente vem com a progressiva por cima. Isso se chama progressiva definitiva. Antes de algum cabeleireiro vir aqui dizer que eu estou errada, eu não estou, porque a maioria faz isso. Tá, meu amor? Então, calado! Porque agora deu pra isso, eu não posso falar, eu estou tomando um curso de cabeleireiro, não posso falar mais nada porque eu estou errada, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, os botox e progressivas que eu estou trabalhando são botox e progressivas à base de ácidos, tá? Eu sei que formol também é um ácido, tá bom? Mas eu bani o formol da minha vida. Por quê? Porque mesmo que a cliente disser que não está sentindo um cheiro forte, não está com incômodo, eu sinto, eu me incomodo, meu nariz ataque, eu começo a dar crítica de espirro até terminar o procedimento. Então, eu só uso realmente uma progressiva com formol se realmente eu não conseguir mudar a cabeça da cliente, tá? Ou se ela trazer o produto dela. Aí, meu amor, eu não vou perder dinheiro, realmente a gente tem que fazer. Mas se for uma cliente que quer fazer uma progressiva, eu converso com ela e tudo, explico a ela. Eu só trabalho com progressivas ácidas e eu acho bem melhor. Gente, isso vai, em relação de progressivas e botox, vai muito além. Porque o alisamento, as pessoas querem ter um alisamento de progressiva em um botox. Meu amor, você não vai ter. Tá bom? Progressiva é progressiva, botox é botox. O botox a gente usa para fazer uma redução de volume, diminuir os fios e dar um alisamento. O botox dura, no mínimo, um mês a quase dois meses, dependendo muito como é que você trata o seu cabelo. Como é que você mantém esse cabelo. Se você quer um alisamento progressiva, que você pode dar a cada três meses, tá? Eu tenho um cliente aqui de cabelo resistente, que eu faço progressiva a cada dois meses. Porque o cabelo é realmente super resistente e não alisa. Dá um trabalhinho de alisar, tá? Então eu faço a progressiva em dois, dois meses. Mas aquele cabelo que é mais maleável, você consegue o alisamento perfeito. A gente faz aí a cada três, quatro meses uma progressiva. Tá bom? Isso com as minhas clientes. Botox, geralmente, eu faço uma vez no mês, no meu cabelo, tá? Eu mantenho o meu cabelo com botox uma vez no mês. Eu só não uso botox uma vez no mês, quando eu tenho uma progressiva para testar. Quando chega algum produto aqui para testar e eu preciso usar, eu não uso botox, tá bom? Mas o botox, geralmente, eu uso para manter a minha progressiva, para baixar o volume do meu cabelo e para deixar o cabelo mais alinhado. E qual é o botox que eu estou mais amando trabalhar aqui no salão? É o da Rubelita e o My Tox da My Fills. Gente, esses dois botox são sensacionais. Esse botox aqui da Rubelita, que é sinal, já acabou. Eu vou fazer pedido dele semana que vem, porque eu gostei muito trabalhar com ele. Ele alisa bastante. E para cabelo loiro, gente, eu usei já duas vezes em cabelo loiro. E ele não desbotou os fios, que é o mais legal. E também assim, quando eu faço uma progressiva, um botox com cabelo loiro, eu evito de dar muitas passadas com a chapinha. No caso, tem gente que prancha o cabelo 50 vezes, que era o que a gente tinha antes, né? O fabricante prancha esse cabelo 50 vezes aí para poder manter o lançamento. Não precisa disso, tá? Eu prancho no máximo 20 vezes, se for uma progressiva. Se for um botox, 10 a 15. Mas assim, eu vou pranchando cabelo loiros, eu prancho o cabelo no máximo na temperatura de 200 graus. Eu nunca ultrapasso para 450. Uma, para não danificar os fios, que já é... Como é que eu posso dizer a vocês? A frase fugiu da minha mente. Fragilizado por conta do pote colorante e tintura para matizar esse cabelo loiro. Então, eu deixo para pranchar em 200. No máximo, 200 reais, se for um cabelo grosso, um cabelo mais resistente. Se for aquele loiro com cabelo bem fininho, aí, meu amor, é 180. Tá? De 10 a 15 vezes. Como é que eu sei que o cabelo já chegou já ao seu limite? Quando você está pranchando e ele começa a voltar para a raiz. Ali, eu já sei que já estou no meu limite. Paro de pranchar. Relação a botox. Progressiva a cada 20 a 25 passadas. E aquela coisa também. Quando eu vejo que o fio já está voltando para a raiz, eu paro de passar. Né? Paro de alinhar esse cabelo com a prancha. E tenha sempre uma prancha boa, de qualidade, para fazer esse procedimento, que eu já vi muitas meninas reclamar, dizendo que produtos com ácidos não alisa. Alisa sim. Tá bom? O que não alisa... O que não dá um alisamento de progressiva é um botox. E vocês querem que o botox dê um alisamento de progressiva. Tá bom? Vamos lá. Botox Rubelita One Step. Botox capilar orgânico com tecnologia ATH. Que é aquela que a linha trata e alisa. Eu vou deixar o site da Rubelita aqui embaixo para vocês com um cupom de desconto, que é o Lili Bonita 10. Vamos lá. Que o site está em promoção. Em promoção boa. Tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com ele pela facilidade que ele dá. Botox de passo único. que você vai passar no cabelo da cliente e vai deixar ali uns minutinhos enxaguar e condicionar. Gente, eu sempre retiro 50%. Eu não retiro... Não, mas se for um cabelo resistente. Eu nunca retiro todo o produto do cabelo. Eu sempre retiro 50%. Então, esse aqui é um dos Botox que eu gosto de trabalhar, principalmente em cabelos loiros. Porque eu tenho um resultado excelente e não oxida os fios. Cabelos louros, cabelos mais finos, cabelos um pouco resistentes. Ele me dá um resultado sensacional. O outro é o My Tox, da My Fios, que eu estou completamente apaixonada por esse Botox. Ele é bem consistente. Bem mesmo. Ele é grosso. Olha. Bastante. Cheirinho. Um cheirinho de melão. Aquelas balinhas, sabe? Aquele cheiro de melão, de melancia. Ele tem aqui. E ele fala aqui que era uma máscara redutora de volume, correção de falhas na fibra capilar, reposição de máscara e rejuvenescimento dos fios, tá? Alta perform. Ele contém o pH 2,0 e 2,5. Um pote de um quilo. Tem um site aqui da My Fios. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Gente, tanto esse Botox como o Botox da Rubelita, vocês só encontram pelo site da empresa. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui rapidinho. Pra quem perguntou. Eu não compro progressiva Botox Selage pelo Mercado Livre, tá? É uma coisa minha, tá bom? Eu prefiro, quando eu vou comprar, eu prefiro comprar em sites confiáveis. Sites que eu já tenho uma experiência de comprar. Pode estar lá de R$30,00 com frete grátis, eu não compro. Porque a gente nunca tá no coração de ninguém pra saber se aquele vendedor realmente tá vendendo o produto original. A gente sabe que o Mercado Livre tem essas de fraudes, tá? Então, eu nunca compro esses produtos no Mercado Livre. Eu compro tudo menos progressiva e Botox Selage. Eu prefiro comprar pelo site da empresa ou pelos sites que eu já tô mais acostumada a comprar. Vamos falar do Botox. A fórmula exclusiva é o manteiga de karité e mais o Prolis 100. Alguma menina perguntou, Ô, Lili, o que é esse Prolis 100? É um brand de aminoácidos. Quando eu falo brand de aminoácidos, são vários aminoácidos juntos. Que ajuda a hidratar, a nutrir e a alinhar os seus fios. Gente, não pergunte, por favor. Quando eu falar pra vocês, Ah, tem 19 aminoácidos. Ah, tem um brand de aminoácidos. Gente, não pergunte que aminoácido é esse. Tá? Vamos lá no site, consulte, que lá tá tudo bonitinho pra vocês. Tá bom? Esse Botox aqui, eu gosto muito de usar em cabelos mais resistentes. Porque eu tenho um resultado bem melhor. Eu consigo deixar um cabelo bem alinhado, bem lisinho, com este Botox e um cabelo resistente. Aquele cabelo, sabe? Que a raiz não abaixa. Eu consigo ter resultado com esse Botox. Todos os três, eu faço também cabelos cacheados, quando a cliente quer só soltar os cachinhos. Tem cliente que prefere pranchar os fios, e tem cliente que não. Que só quer só mesmo soltar os cachos, e diminuir o volume. Aí a gente vem com o difusor. E o céu cabelo da cliente, no difusor, pra ela não perder os cachos. E tem cliente que prefere pranchar, escovar, a gente faz do jeito que a cliente pede. Esse aqui, pra cabelo resistente, é um dos melhores que eu tenho aqui, e gosto muito de usar. Amo bastante, porque deixa o cabelo bem lisinho e bem alinhado. Fora a hidratação profunda, que dá nos fios, é sensacional. Tá bom? Além dele, eu tenho o Boratox da Borabella. O Boratox da Borabella, eu comprei no site da Dote Cosméticos. Tá? Quando eu comprei aquele meu kit, com progressiva, selagem, eu comprei o Botox junto. Se não me engano, acho que eu paguei R$389,00, já com frete. Tá bom? Então, esses daqui, são os que eu mais gosto de trabalhar. O Boratox, ele contém, Bio Complex, mais vitamina A, B e E. Ele tem 19 aminoácidos, mais argã. Ele é uma hidratação, maciez e brilho, redução de volume e frizz, reposição, massa do cótex. Ele é uma máscara redutora disciplinante, fecha costículas, disciplinando os fios, que é o Boratox. O Boratox, eu também posso usar em cabelo loiro, porque ele é um Botox matizador. Tá? Eu uso muito, nunca tive problema com ele, em relação a cabelo loiros. Tá bom? Então, esses aqui, são os três Botox, que eu estou trabalhando, aqui no salão. Como eu falei a vocês, todos os três, são a base de aminoácidos. Tá? Não tem, não, são zero formol, não contém formol. Tá? É... Isso aí, vai muito de gosto. Cada um trabalha com a linha, um trabalha com outras linhas. Tá? E eu não gosto, tá comprando muito, muita coisa, muito Botox, principalmente Botox e progressivas. Ah, linha tal, linha tal, porque linha tal. Por quê? Porque tudo isso tem um prazo de validade. E se você não tiver uma cartela de clientes, que todo dia vem fazer uma progressiva, meu amor, você vai jogar dinheiro fora. Então, é... Para as meninas também, que me perguntam, tenha, pelo menos, dois a três Botox em casa, no seu salão, se você está começando agora. tenha duas progressivas diferentes no seu salão. Não precisa você comprar muita progressiva, muito Botox, se você não tiver uma cartela de clientes, que todo dia você vai ter duas, três, quatro clientes que vai fazer esse procedimento. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui em casa? Três Botox. Agora, eu só tenho dois, que é o da Mytox e o Botox. O da Rubelita acabou, né? Acabou, zerou. O que tinha eu dei no meu cabelo. Zerou. Então, eu vou encomendar essa semana o pote de um quilo. Então, eu tenho sempre três Botox em casa e duas progressivas em casa. Eu estou com uma selagem, porque chegou o produto novo aqui, eu ganhei, daí like, então eu estou com uma selagem, que eu posso usar essa selagem também para fazer progressiva. E como eu falei a vocês, eu estou trabalhando com produtos ácidos. Então, as minhas, a progressiva da Rubelita que eu tenho e a da MyFuse são progressivas à base de ácidos e a orgânica da E-Like que chegou aqui agora também são progressivas à base de ácidos. Ah, Lili, você não comprou o kit da Borabella? Gente, o kit da Borabella que eu comprei está ali, mas eu já vendi. Por que eu vendi? Porque eu não estou usando elas. Eu estou trabalhando mais com essas daqui. Tá? Então, a Dali, eu só uso mesmo, eu não estou nem mais usando. Eu vendi, eu vou até levar para a menina essa semana, né, ela, dispensou a menina e assim, não lhe, pode trazer. Eu vendi, por quê? Porque eu não estou usando. E eu só usei mais ou menos duas vezes nessa brincadeira. E assim, eu estou preferindo trabalhar mais com progressivas ácidas do que com formol. Eu só uso realmente coisas à base de formol quando a cliente traz ou se realmente ela quiser. Eu não tenho nenhum produto aqui a base de forrol, a parte de formol. Todos os meus produtos são zero formol, tá? Então, essa é a diquinha para vocês que eu vim dar. Se está começando agora, abrir no salão, escolha produtos de qualidade, produtos que realmente dê resultado a vocês. lembrando que cabelos mais resistentes são mais difíceis de alisar. Então, cada cabelo assim reage um pouco diferente a cada tratamento. Uns reagem mais rápido, outros não. Porque cada cabelo, meu amor, é cada cabelo, cada cabelo é diferente. Ninguém tem um cabelo igual. Bote isso na tua cabeça. Tá bom? Então, essa aqui é a diquinha para vocês. Os botoxes que eu mais amo de trabalhar, que eu tenho melhores resultados, que é o da Rubelita, o Botox Orgânico, o One Step, o My Tox, a My Fuse e o da Boratox, da Borabella, que são uns que eu mais amo aí e eu estou trabalhando com eles. Então, é isso aí, meus amores. Mais um vídeo para vocês. Se gostou, não se esqueça de dar like, apertar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fico com Deus. Bye! Que eu fui. E aí